Show de bola previamente anunciado pelo deputado Jovair Arantes. Como é que tá o senhor, tudo bem? Tá tudo bem com o senhor. Tranquilo. E a Dilma, cai? Não sei, o que você acha? Cai. Cai? Sabe em quantos dias? Eu penso. Entre 70 e 90 dias, já vai cair. Pelo menos se depender da população brasileira, segundo uma pesquisa do Data Folha, mais da metade quer sim o impeachment da presidente. Eu falei com o Jovair ali. Ele que é relator desse processo. E aí, Luciana, tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. E eu tô sentindo que a Dilma vai rodar, mais ou menos como o Vila Nova. Se o Vila não ficar esperto, roda também, viu? O Vila vem da Série B Goiana, se não ficar ligado no link, vai cair. Gente, bom começo de tarde pra todo mundo. Estamos aí. Quase feriado já, né, Lu? Exatamente. Vamos falar do Vila Nova. Não bagunça a nossa ordem, a nossa programação, não, porque nós vamos começar com a seleção brasileira, viu? Daqui a pouquinho vamos falar do Vila, do Goiás, do Atlético. Mas a seleção brasileira joga contra o Uruguai na sexta-feira à noite na Arena Pernambuco pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos conferir. Enfim, a seleção brasileira completa, ou quase, tanta expectativa e só faltava a ele, Neymar, e foi o último a pisar no gramado da Granja Comari. O último em campo, mas o primeiro no quesito confiança. Neymar é a grande aposta do Brasil contra o Uruguai. Nem Jonas, artilheiro número um da Europa, tem esse privilégio. Tá aí o atacante Douglas Costa, que não deixa mentir. Já que ele tem mais gols que nós, tem essa capacidade de fazer mais gols que nós. Então, nosso papel é poder criar bastante oportunidade para o Ney conseguir fazer os gols. O primeiro treino com os 23 jogadores convocados por Dunga foi um bate-bola descontraído, mas para entrosar o grupo. Os portões foram abertos para alguns vizinhos do centro de treinamento da seleção. Aí, o clima ficou mais ameno em Teresópolis. Olha só a tranquilidade do Alisson. Titular nos últimos três jogos, o goleiro deve ficar frente a frente com o atacante Luiz Soares, que volta à equipe uruguaia depois de 21 meses de suspensão. O Soares é um grande jogador, é um artilheiro do futebol mundial, mas eu fico muito feliz de ter esse desafio, de estar aqui vestindo a camisa da seleção. Primeiro que um jogo sexta-feira da paixão à noite é piada, né? Ave Maria, eu estou cansado desse pouco. E segundo que você odeia o Dunga, por isso que você não queria falar da seleção. Não é que eu odeio o Lu, eu não gosto do Dunga. O Dunga nunca treinou nem time aqui do Jornal do Meio Dia, você sabia? Nunca treinou. Não, treinou internacional, para com isso, o timão. Vamos lá. Ele treinou a seleção na África do Sul, saiu, foi demitido, treinou o Inter nos dois meses, sério. A CBA falou, Dunga, você fez uma lambança lá na África do Sul, vem de novo para nós, é o técnico nosso de novo. Mas enfim, boa a volta do Luizito Soares, que morde gente, faz gol, ele morde gente, e vai ser jogo bom e o Brasil deve ganhar. Sabia? Agora, sexta da paixão é muito triste, né? Sexta da paixão. Imagine só. Vamos fazer o seguinte, nós levantamos aqui alguns números, eu quero comentar com você os números do campeonato goiano aí, na reta final para as semifinais, não é isso? Sim, sim. Qual é o time que tem a melhor defesa, o senhor sabe? Você perguntou para o deputado João Vaira, você falou que é o Atlético? É. Eu não sabia, não. Olha só, o Atlético, ele fez 11 jogos, levou apenas 4 gols. Bom isso, né? Aquela velha história, menos de meio gol por partida, né? É isso, e esse goleiro do Atlético é muito bom, Márcio, vai já já. Exatamente. É o melhor goleiro que tem aqui. E agora o Goiás é exatamente o outro time que tem o melhor ataque. Tá vendo? Os números, eles são bons nesse caso, como você levanta, porque quem tomou menos gols, o Atlético. O Atlético lidera um grupo, correto, Jajá? Correto. Tomou menos gols, lidera um grupo. O Goiás tem o melhor ataque do outro grupo, lidera o outro grupo. Por exemplo, o Goiás marcou 17 gols em 11 jogos. Então o ataque tá bom. Tá bom, não tá maravilhoso, mas tá bom, né? Ok, melhor ataque, melhor defesa e a pior defesa. De quem é? Ah, garota, não sei não. Do time do Nonato. Ah, é? É. Sabe quantos gols levou? O Goianésia? 15. Em 7 jogos? Em 11. Em 11 jogos. Ou seja, mais de um gol por partida, né, Luciana? Exatamente. E quem diria, né? Justamente ele, o artilheiro. Pois é. Ele, a gente fica elogiando muito aqui. Você sabia que as pessoas gostam da nossa posição em relação a ele, né? Porque a gente reconhece o trabalho dele. Olha, ele sozinho fez mais gols do que o Vila inteiro, você sabia disso? Infelizmente, é um time que tem a pior defesa. Não é? Olha só, é, exatamente. Tem a pior defesa. Olha só, agora quem é que tem o pior ataque? A Napolina. Fez 5 gols, ou seja, o Nonato sozinho fez mais gols do que a Napolina inteira. Esse aí foi o Herê, fez um gol mais bonito da rodada. Tá aí, mas o time dele, coitado, tá lá embaixo, só 5 gols até agora. Naquele dia você falou, a sua informação foi melhor do que a minha. Esse rapaz do Nonato, ele tem mais gols do que o Vila inteiro. Mais gols do que a Napolina. Inteira. E o Itumbiara também, não é? Eu posso ver pra você aqui. Dá uma olhadinha pra você ver. Vou ver nos meus levantamentos aqui. Pelo seus papelado desorganizado, arruma esse direito. É. Você tá falando do Itumbiara? É. Sim. Quantos gols? O Itumbiara tem 6 gols. 6, Nonato sozinho tem 7. Esse homem é bom ou não? Bom demais. Você ficou sabendo que ele vai ser candidato a vereador lá em Goianésia. Será que vai ser? Tomara que ganhe. Isso não, se for ele, papo fácil, velho. E agora o Trindade, hein? O que é que tem? Tá lá na pontinha, lá no fim, né? Tá lá na pontinha. O que mais eu preciso saber? É o time que menos ganhou até agora, gente. Duas vitórias em 11 jogos. Você sabe que o Trindade, um dia eu conversando com o prefeito lá de Trindade, o Eugênio da Rô, sabe o que aconteceu? Ia montar um time, digamos assim, com jogadores de fora, mais experiência, não sei o que e tal. A última hora falou, não vamos contratar ninguém. Vai com o que tem aqui. O resultado tá esse, desagradável, né? É, por isso que na classificação ele tá lá embaixo, né? Infelizmente. Ok? Vamos lá pro Abraço Futebol Clube. Essa moça da casa ou o mais velho da roda? Bruna Guedes, aniversariante de hoje, irmã do João Vitor, acabo de receber aqui, por isso que já mandei logo o abraço. Felicidades, parabéns, tudo de bom. A Bete Souza, toda a equipe lá da Rejuvenha, sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia. E no mês de março todo, uma programação destinada a nós mulheres. Como é o nome da irmã do João Vitor? É a Bruna Guedes. Deve ser uma moça bonita, porque ele é um rapaz bonito, né? Exatamente. É, já, já. É o seguinte, hoje é aniversário da Raquel. A moça tem o cabelo mais bonito dessa cidade. Foi só o cabelo, dava jeito, né, Raquel? Beijo pra você, do seu filho Antônio, da sua mãe a Rose. E esse recado aqui é do Cheiroso, ó. A Roberta Tricolini faz aniversário hoje. O pai dela é o Roberto, que é São Paulo. Aí parece que ela é Tricolini, porque o São Paulo é tricolor. Se for verdade, como é que faz? Tá certo, abraço pra ela. Vai você, eu tenho mais um aqui. Um abraço pra Ana Moreira, que veio aqui conhecer o Jornal do Meio Dia, me conhecer pessoalmente. O Július Goianos e o Jonathan Kennedy, todo mundo lá da Cidade Livre. Um abraço. Andrezinho Vila Nova, Ivan, lá da Band, na sua rádio. É, foi o Ivan, lá da Santa Madre Germana, foi lá visitar o Andrezinho, né? Hoje é aniversário da Ana Sílvia Andrade, parabéns. Um abraço pro Guilherme e pra Larissa, que são estudantes aqui do quinto período da PUC Goiás, estudantes de jornalismo, vão trabalhar com a gente, viu? Hoje é aniversário da minha amiga, da Irene Moreira, da Hipermarcas. Grande Irene, que Deus te abençoe muito. E eu tenho aqui outras participações, mas eu vou deixar você mandar abraço, porque depois eu vou puxar a orelha. Umzinho aqui, me ajuda aqui. A Marinette, ela fica ali na Redenção, entregando aqueles, que é as publicidadezinhas, entendeu? Num soltadinho, caludo danado, a Marinette, ela manda beijo pra mãe dela, Naíra Velino, lá no Independência Mansões. Um abração a todos do Independência Mansões, ao James também, lá da área de saúde de Bonfinópolis, sempre o pessoal ligado no Jornal do Meio Dia. Adolfo, polícia militar tem que trabalhar, não tem? E muito. Tá faltando policial, não tá? Tá faltando. Pois é, vamos puxar a orelha do subtenente Laureano. Por quê? Porque ele, ao invés de ficar trabalhando, mantendo a segurança, tá aí conversando abobrinha no WhatsApp, falando besteira no WhatsApp. No nome dele? Subtenente Laureano. O subtenente Laureano, vamos ao trabalho e depois a conversa é piada, então, nesse caso, né? Tá certo? Tá certo? Puxa a orelha, né? Puxamos. Falou besteira? Claro, mas é evidente, merece uma reprimenda. Olha aqui. Mesmo porque tem muita gente reivindicando segurança, né? Nossa Senhora, o Luiz Fernando Avelar estava numa elegância ontem lá no Aquarius. É. Ele foi lá fazer a matéria com o Fernandinho do Café Nisse, num evento maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? Amanhã o senhor volta. Amanhã que dia? Amanhã é quinta-feira santa. Eu tô querendo não vir sexta e sábado. Tá liberado. Fala sério? Tá liberado. Você tá pedindo folga no ar? Assim agora? Eu tô, porque não tem que ter. Minha vida é muito corrida, Lu. Tchau, Adolfo. Valeu, valeu. Obrigada pela sua participação. Valeu. Valeu.